A ciência faz parte da vida de todo mundo, mas compreender essa linguagem não é uma tarefa fácil. Que tal aprender ciência de uma forma descontraída e reunindo as pessoas que a gente gosta? Demais, não é não? É o que vai acontecer aqui em Marabá e a Unifesp está ajudando nisso. Vem aí o Pint of Science, o maior festival de divulgação científica do mundo. Se interessou? Então se liga aí! Eu estou em uma pizzaria bastante frequentada aqui na nossa cidade, um dos locais que irá receber o Pint of Science em Marabá. E quem conta tudo o que vai rolar nesse festival é o professor da Unifesp, Danilo Oliveira. Então Jefferson, esse evento começou em 2012 em Londres e hoje em dia ele já se espalhou para mais de 20 países aqui no Brasil, esse ano em 2018. Ele acontece em mais de 60 cidades, então são mais de 500 falas de pesquisadores, todos eles com o mesmo propósito. Nos dias 14, 15 e 16 de maio, todos eles saem das suas universidades, vão para ambientes mais informais, ambientes descontraídos, para falar em uma linguagem acessível para toda a população sobre ciência. Nesse ano é a primeira vez que a região norte participa e na região norte, Marabá está estreando também. Nós temos, e aí então na Unifespa, está encabeçando esse movimento juntamente com pesquisadores da UEPA. E uma série de professores da Unifespa estão prestigiando esse evento, como por exemplo, o professor Caio vai falar sobre cérebro e sexo, a professora Leduína vai falar sobre a possibilidade de vida em outros planetas, a professora Letícia vai falar sobre febre amarela e todo esse burburinho que se tem sobre a possibilidade ou não de contaminação através do macaco e etc. Ou seja, o cardápio de temas é extremamente variado, extremamente focado em questões atuais que estão sendo discutidas na ciência no mundo inteiro, e Marabá, pela primeira vez, está participando disso. Então é isso, pessoal. Pint of Science em Marabá, dias 14, 15 e 16. Para mais informações, acesse o site do evento. O festival está imperdível. E um brinde à ciência! 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 E um brinde à ciência!